A minha primeira vez foi com uma amiga minha, eu tinha 16 anos, ela tinha 23 e ela na verdade era amiga do meu primo que era mais velho e foi muito boa. Foi engraçado, porque logo quando eu acabei, que deve ter demorado um minuto no máximo, minha mãe começou a me chamar, ela estava no andar de baixo e começou a me chamar, eu comecei a me vestir e ela não podia saber que tinha sido com aquela menina porque ela era mais velha, mas deu tudo certo, foi muito bom. Legenda por Sônia Ruberti